Eu tenho uma coisa que eu faço, que é um guilty pleasure que eu tenho, que eu divido com um amigo, que é o Gonçalo, e os dois já confessámos que fazemos isto, que é, eu sou voyeur de idiotas. Confesso, sou voyeur de idiotas. Eu adoro ir a caixas de comentários, principalmente de notícias polémicas, e ver as opiniões mais idiotas, mais arrepiantemente perigosas, proto-fascistas, racistas, aqueles mesmo do bom, aqueles mesmo bons, eu adoro ir ver os perfis deles. Adoro, adoro, é um fenómeno, eu gosto de ver o que é que estes tipos depois postam, é sobre o quê? Metem memes fofinhos com gatos e com corações, ou é suásticas por todo lado. Gosto de ver como é que eles são, como é que estas pessoas existem nas redes sociais, quem é que eles são? Ora, como podes imaginar, o meu feed está espetacular, o meu feed é incrível. Agora, eu tenho literacia digital para saber que aquele ódio que me aparece todos os dias no meu feed, que é mesmo muito, não é real. É precisamente o Facebook a dar mais daquilo que eu supostamente gosto. Ok, eu sei isto. Mas imagina que não era eu, imagina que era o meu pai, que se calhar é um bocadinho menos, tem menos literacia digital, principalmente nas redes sociais. Não tem nenhuma que ele saiu do Facebook ou daí àquilo. E imagina isso, imagina que ele por esse respeito é um tipo que foi, que até foi um homem de esquerda no tempo e ainda é no coração. Portanto, imagina que ele é um tipo que não gostava e comentava. Percebes? Apanhava uns quantos proto-fascistas a vender umas coisas e ia para lá e comentava. E fazia o like irritado. E comentava outra vez. E depois comentava outra vez. O que é que o algoritmo vai fazer? Vou-te dar mais. É isto que tu gostas? Vou-te dar mais. Isto cria uma caixa de deck perigosa nas pessoas. Eles pensam que só há disto. Parece que isto é real. Que este fenómeno é real. E não é. Em Portugal, então, é praticamente inexistente. Mas estas caixas de deck são perigosas. E são principalmente perigosas quando dá para aproveitar determinados mecanismos para conseguir tolvar a opinião de alguém ou amplificar algo que já tens lá dentro que não devia ser amplificado. Porque não é real. E isso é um fenómeno, uma consequência da literacia digital. Mas também, mas não é só a literacia digital. Ou seja, a própria literacia digital é também uma responsabilidade das plataformas que não pode ser deixada de parte. E não é por acaso que o Marquinho andou a levar uns aceitos e bem merecidos, todos eles. Porque lá está. Várias coisas que falámos aqui hoje. A criação de monopólios naturais. A falta de responsabilidade para a contenção das fake news e dos conteúdos que não são reais. A modificação do algoritmo para ser mais representativo da totalidade das opiniões. Era importante que fosse visto com atenção. E não é responsabilidade só dos governos. As próprias plataformas têm que ter responsabilidade nisto.